Música Com 17 anos de carreira, o cineasta carioca Cavi Borges possui grandes produções como 70 sobre a ditadura no Brasil, estudantes reprimidos, operários reprimidos. Lapa, um retrato do bairro boêmio do Rio de Janeiro. E vida de balconista protagonizado pelo ator do momento, Matheus Solano. Qual é o seu nome? E foi na 17ª Mostra de Tiradentes que aconteceu a pré-estreia mundial de Cidade de Deus, 10 anos depois. O documentário, realizado em parceria com o amigo Luciano Vidigal, revela a atual realidade dos atores do filme de Fernando Meirelles, na sua maioria, moradores de bairros carentes do Rio. Eu sou um ator de um longa-metragem. Isso mesmo. O diretor comemora a exibição do longa no Festival Mineiro. Passou na praça, lotada, acho que tinha mais de mil pessoas, disseram até, inclusive, que acho que foi o recorde de todos os tempos da mostra, foi a sessão mais lotada, não sei se é verdade, mas eu lembro quando fui apresentar ontem, acendeu a luz, vi aquele mar de gente, fiquei tudo arrepiado, foi emocionante. Finalizado em 2012, a ideia do filme surgiu da coincidência de antigas parcerias e da sugestão de uma amiga. Dois anos atrás, eu estava no Festival de Cinema em Sergipe, com outro filme, aí a Maria do Rosário Caetano, que é uma jornalista, uma crítica, que inclusive escreveu a biografia do Fernando Meirelles, estava nesse festival, e ela sabia que eu conhecia o pessoal do Nós do Morro, que eu desenvolvo um trabalho com eles, eu faço filmes com eles, eu produzo filmes deles, e namorava, inclusive, uma atriz do Nós do Morro, que era do Cidade de Deus, então ela me chamou para me ajudar a escrever essa matéria, ela estava fazendo uma matéria sobre dez anos depois do Cidade de Deus. Eu fiz essa matéria com ela, eu disse que aconteceu com um, com o outro e tal, e depois ela falou assim, pô, Caio, por que você não faz um documentário, um filme? Como na maioria das vezes, o projeto aconteceu por causa do apoio dos amigos, e principalmente com o incentivo de Fernando Meirelles, o diretor de Cidade de Deus. Ligou para o Canal Brasil, falou da ideia do filme, o Canal Brasil contactou a gente, e a gente falou, ó, vamos entrar, a gente quer ajudar, vamos fazer. Começamos a fazer o filme, e isso foi em 2012. A trajetória do cineasta foge do convencional. Um obstáculo na carreira de atleta fez com que ele tomasse gosto pela sétima arte. Desde quatro anos de idade eu luto judô, já viajei mais de 40 países lutando judô, eu ia para as Olimpíadas em 96, aí eu sofri um acidente, não pude mais ir, fiquei triste, deprimido e tal, e tive a ideia maluca de abrir uma locadora de vídeo. Esse é uma locadora só de filme de luta. E aos poucos foi ganhando mais personalidade. Só que eu tive a sorte da loja demorar a abrir, por causa de obra, de alvará, e eu comecei a perceber que tinha um nicho no Rio, assim, de filmes de arte. Poucas locadoras com documentário, com curta, com animação, com esses filmes mais experimentais, e eu resolvi focar nesse perfil e a locadora até hoje está funcionando. É a Cavide, já está há 17 anos, é uma grande referência no Rio de Janeiro, assim, frequentada por vários cineastas, estudantes de cinema, cinéfilos. Até virar definitivamente uma paixão. Com a locadora eu comecei a conhecer pessoas de cinema, né? Comecei a namorar uma estudante de cinema, e aí comecei a ir para esse caminho também, e acompanhava as filmagens dela, ia na faculdade, ver os filmes. Aí meus amigos não eram só os judocas, eram os judocas e os cineastas, os estudantes. E aí comecei a querer fazer filme também, fiz um curtinho, fiz outro, fiz outro, fiz outro. E quando eu vi eu estava totalmente envolvido com cinema, e aí em 2005 eu resolvi abrir uma produtora e efetivamente me dedicar a fazer filmes. Cavi Borges é um agregador nato, reúne muitas pessoas em torno de projetos com poucos recursos, e ainda alcança grandes festivais como Cannes, em 2010, com o filme A Distração de Ivan. O difícil e o escasso fazem parte do processo e da razão de suas obras. A Cavide hoje em dia é um grande coletivo, são mais de 50 diretores, um ajudando no filme do outro, esse processo de ajuda, de fazer filmes sem grana. A gente já fez quase 150 filmes, entre curtas, médias e longas, e a grande maioria deles passou aqui em Tiradentes. E essa edição a gente está com três filmes, na edição passada a gente estava com cinco. Então a história da Cavide também se mistura um pouco com a história de Tiradentes. A Tiradentes pode contar a história da Cavide, produtora, através dos anos. A Vi Borges é um entusiasta da mostra de Tiradentes. Uma mostra que privilegia filmes de baixo orçamento, filmes mais autorais, filmes feitos coletivamente, que é exatamente o que a gente faz lá na Cavide. Então assim, aqui a gente se sente totalmente em casa, sabe? A gente encontra outros realizadores de outros estados, inclusive, que fazem mais ou menos o que a gente faz no Rio. Então é um lugar muito especial, assim, que eu sempre torço para os meus filmes entrarem. Graças a Deus esse ano entrou, Cidade de Deus, dez anos depois. E está sendo uma honra. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti